Olha, bom dia, bom dia, agradecendo a presença de vocês aqui com a gente, rapaz, coisa boa Galera do Parque Hunting Show, tá bom? Robertinho, só em luz Fazendo a sonorização desse evento maravilhoso Bora, Zezé, vamos embora Tem mais música aí pra galera pôr aquilo dançar forró Puxa, véi Vamos embora Robertinho, na pesada Alô, raqueiro do Brasil Só em chique, né? Olha, são três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê São três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Bora, Zé, bora, Zé A gátia do Zezita acabou da serena hoje, Zé Robertinho, na pesada Médio não, além, além, aí Olha, são três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Descozado no mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Descozado no mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Descozado no mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Dança forró, pode ser no meio da praça No fundo, pra ver graça, se é forró, eu boto o pé A fariga pode ser numa calçada Na esquina, na ladada, no montão, no cabaré E pra beber, o que não conta é convite Também eu tenho pedido pra se retirar Vou ter lavado a rapa de me enrolar Faz uma brincadeira que eu quero me ver Olha, são três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Descozado no mundo que eu não deixo de fazer São três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Descozado no mundo que eu não deixo de fazer Bora, Zézinho, puxa meu amor, vai, vai lá Alô, Chicão, alô, Corta, som Galera do parque de rock Galha, Zézinho, balançando no forró Olha, são três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Sabe do forró, rapariga e bebê Três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Olha, são três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Sabe do forró, rapariga e bebê Descozado no mundo que eu não deixo de fazer Dança muito forró, rapariga e bebê Dança forró pode ser no meio da praça No ponto pra que eu me graça, se forró eu boto pé Rapariga, rapa, vindo da calçada Faz uma picada no hotel no cabalé E pra beber o que não volta é correr Também eu tenho pedido pra se retirar Rapariga, rapariga pode ser no meio da calçada Bora, Zézinho Só três coisas do mundo que eu não deixo de fazer Dá muito forró, rapariga e bebê Faz coisa do mundo que eu não deixo de fazer Dá muito forró, rapariga e bebê Faz coisa do mundo que eu não deixo de fazer Dá muito forró, rapariga e bebê Bota Chico na olho balançando o porró E levantou poeira no salão Alô, toque, rapaz Abraço, cababó Bota mais um exercício Robertinho, na pisada É o repertório mais diferente do Brasil, ministro Amor uma gatinha que é muito desconfiada Olho para o lado, ela fica indignada O problema é que ela mora no banho do cabaré Vizinha casa dela tem o cabaré Vizinha casa dela tem o cabaré Vizinha casa dela tem o cabaré Quero pular o nori, ela pega no meu pé Vizinha casa dela tem o cabaré Vizinha casa dela tem o cabaré Vizinha casa dela tem o cabaré Tento pular o nori, ela pega no meu pé Robertinho, na pisada E quando chega a meia-noite eu fico na ferrinha Escutando a minha gemida o que vem da casa lá Tendo doido pra entrar no cabaré Tendo pular o muro e ela pega no meu pé E sem a casa dela tem o cabaré Sem a casa dela tem o cabaré Sem a casa dela tem o cabaré Tendo pular o muro e ela pega no meu pé Sem a casa dela tem o cabaré Sem a casa dela tem o cabaré Sem a casa dela tem o cabaré Tendo pular o muro e ela pega no meu pé É hoje o time Albertinho, som e luz Sim, me subiu na grota serena, rapaz Ao vivo do parque, show é nóis aí, rapaz Ela namora uma gatinha que é muito desconfinhada Olho para o lado, ela fica indignada Olha o problema que ela mora do lado do cabaré Tendo pular o muro e ela pega no meu pé Sim, a casa dela tem o cabaré Sim, a casa dela tem o cabaré Sim, a casa dela tem o cabaré Tendo pular o muro e ela pega no meu pé Sim, a casa dela tem o cabaré Sim, a casa dela tem o cabaré Se tem a casa dela tem o cabaré Tendo pular o muro e ela pega no meu pé Bora, quem é que já faz? Quando chega meia noite eu fico até riado Eu tomo ali o remito que vem da casa lá Fico doido e vai embora pra entrar no cabaré Pular o muro e ela pega no meu pé Vizinha casa dela tem o cabaré Vizinha casa dela tem o cabaré Vizinha casa dela tem o cabaré Pular o muro e ela pega no meu pé Se eu peço dela tem o cabaré Se eu peço dela tem o cabaré Se eu peço dela tem o cabaré Pular o muro e ela pega no meu pé Robertinho na mesa Aí sim, hein? Bora com bora, 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 b Me chama de baixinho, de feinho, de bem E não me chama pra dançar Quando eu chego no forró A mulher nada me dispensa Ninguém quer me namorar O problema é que eu sou liso Quero reacontecer Se eu me enriquecer Tu vai vir atrás de mim Eu tenho muita certeza dessa hora Tu vai vir atrás de mim O problema dessa hora É que eu vou te dispensar Sou pânico na loja Tenho dinheiro Ela diz que não me quer Diz que sou vagabundo E não tem nenhum futuro Para dar uma mulher É papo e patricinha Porque se eu fosse rico Você ia me querer Uma coisa eu lhe prometo Eu vou ganhar muito dinheiro E vou dispensar você Uma coisa eu lhe prometo Eu vou ganhar muito dinheiro E vou dispensar você Se eu tiver sua raluz Você vinha atrás de mim Se eu tiver sua raluz Se eu me ensinou a boa Você ia gostar de mim Porque eu não tenho dinheiro Você quer me dispensar Eu tenho toda a certeza Se eu tiver sua raluz Você ia terminar Eu tenho toda a certeza Se eu tiver sua raluz Alô Chico Chama pra dançar Quando eu chego no forró A mulherada me dispensa Ninguém quer me namorar O problema é que eu sou lhes Quero reacontecer Se eu tiver sua raluz Uma coisa eu lhe prometo Tu vai vir atrás de mim O problema nessa hora É que eu vou me dispensar Eu tenho tua móvela Porque não tenho dinheiro Ela diz que não me quer Diz que sou vagabundo E não tem nenhum futuro Para dar o amor É pago de patestinha Porque se eu fosse rico Você ia me querer Uma coisa eu lhe prometo Eu vou ganhar muito dinheiro Eu vou dispensar você Uma coisa eu lhe prometo Eu vou ganhar muito dinheiro Eu vou dispensar você Ah, se eu tiver sua raluz Você vinha atrás de mim Se eu tiver sua raluz Se eu me ensinou a boa Você ia gostar de mim Porque eu não tenho dinheiro Você quer me dispensar Eu tenho muita certeza Se eu tivesse uma raluz Você ia terminar Eu tenho muita certeza Se eu tivesse uma raluz Você ia terminar Ai, se eu tivesse uma raluz Minha filha Bora, Zezinho Entendo o que quiser A mão de rapariga é bom demais A partir da minha vida A mão de rapariga é bom demais A mão de rapariga é bom demais A mão de rapariga é bom demais Não é estressada como você é Não é estressada como você é Tendo o que quiser A mão de rapariga é bom demais A partir da minha filha é bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás A mão de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás A mão de rapariga é bom demais Bota mais um azézinho no forró, meu garoto Bora, 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 bora Robertinho na mensagem Ao vivo no parque show, meu garoto É bolão de raqueirada com o Robertinho Já metem de novo, já tamo contratado aí, se Deus quiser Só enchei de garraba E quem gosta de forró, gosta também de mulher No forró da Sueli Pim Tem que ser agarradinho do rei, carrega em pé Quem gosta de forró, gosta também de mulher No forró da Sueli Pim Tem que ser agarradinho do rei, carrega em pé Bate um becando em pé Pode cair tempestado e se tem forró Eu fico sem mulher Eu vou no forró da Sueli Pim Bora, bora, bora No forró da Sueli Pim O meu patrãozinho Zé Moraes Produções, abraço meu irmão Mas quem gosta de forró, gosta também de mulher No forró da Sueli Pim No forró da Sueli Pim Tem que ser agarradinho do rei, carrega em pé Quem gosta de forró, gosta também de mulher No forró da Sueli Pim Tem que ser agarradinho do rei, carrega em pé Bate um becando em pé Pode cair tempestado e se tem forró Eu fico sem mulher Eu vou no forró da Sueli Pim Com a mulher nós faz amor No forró da Sueli Pim Vem já agradecendo a presença do Fogo Clube, Robertinho Agora de Bento Fernando, marcando presença São Tomé também tá aí, olha eles aí, rapaz Os Marquês do Itangará, tá aí, marcando presença Só enxerga, rapaz Bota mais um Ezezinho, se bora Bora, senhor Essa é a história de um amigo meu Que se converteu e não tinha marriá Parou de beber, parou de fumar A rada dela agora é Pucutora Pucutora, Pucutora Por que que é isso meu amigo Lênica? Por que que é isso meu amigo Lênica? Sábado, boa tarde, eu vim procurar Sua cara passei para tomar cana Sua namorada foi logo falando Seu Lênica já tá no Coutorão Seu Lênica já tá no Coutorão Tá no Coutorão, tá no Coutorão Seu Lênica já tá no Coutorão Oi Lênica, rapaz Essa é a história de um amigo meu Se converteu e não tinha marriá Parou de beber, parou de fumar A rada dela agora é Pucutora Pucutora, vai Pucutosa Por que que é isso meu amigo Lênica? Pucutora, Pucutora Por que que é isso meu amigo Lênica? Pucutora, Pucutora Por que que é isso meu amigo Lênica? Pucutora Aí ó Sábado, boa tarde, eu vim procurar Sua cara passei para tomar cana Sua namorada foi logo falando Pucutora, rapaz Já tá no Coutorão Ele tá no Coutorão Ele tá no Coutorão Seu Lênica já tá no Coutorão Tá no Coutorão, já tá no Coutorão O Lênica já tá no Coutorão O Lênica já tá no Coutorão Tá no Coutorão, já tá no Coutorão Por que que é isso meu amigo Lênica? Pucutora, Pucutora, Pucutora Pucutora, Pucutora, Pucutora O Lênica já tá no Coutorão Pucutora, 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 Pucutora Pucutora, 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 Pucutora O Lênica já tá no Coutorão Vinha que você quer Toque meu mojão Corrinha é bonita Corrinha é gostosa É muito mimado E muito medrosa O bicho pedia O bicho não entrava Corrinha gritava E eu até ia gritar Eu boto, eu não boto Ai, eu tô comendo Eu boto, eu não boto Ai, eu tô comendo Eu boto, eu não boto Ai, eu boto Bora aqui, bora, bora Animadinho, meu filho, animadinho Segura Robertinho Ele já pegando a batona na cima, menino Olha que eu boto, eu não boto Ai, eu tô comendo Eu boto, eu não boto Ai, eu tô comendo Eu boto, eu não boto Ai, eu tô comendo Eu boto, eu não boto Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da região, a menina gritava Socorro, socorro, mulher já era corrinha Seu pai tá em casa Não tá não Sua mãe tá em casa Tá bem não E é que você quer Só comer buchão Corrinha é bonita, corrinha é mimosa É muito danada E muito gostosa O bicho me tia O bicho não entrava Corrinha gritava E a amiguinha gritava Ai, eu boto, eu não boto Corrinha pra comer Eu boto, eu não boto Corrinha pra comer Eu boto, eu não boto Corrinha pra comer Corrinha pra comer Corrinha pra comer Alô, trombeta, rapaz Robertinho Ná E o nome do meu patrão Zé Marais Produções Sonho, sonho, sonho e luz Bora, 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 bora no forró Fala Robertinho Na pisada Cara de carro Dente de carro Orelha de carro Cabeça de carro Depita de carro Mas não é carro Não é cavalo, não E o pé Mentira Cara de carro Boca de carro Dente de carro Orelha de carro Pita de carro Dentro de carro Mas não é cavalo, não E o pé Mentira é você Dizem que não me ama Não me ama Não me ama Mentira é você Dizem que não me quer Não me quer Mentira Mentira é você Dizem que não será E não me ama Não me ama Não me ama A minha mulher Olha que cara De carro Albertinho E a poeira Subiu no meio do salão Meu garoto Alô meu raqueiro Zézinho, rapaz Meu raqueiro Reinaldo Meu raqueiro Cachorrão A tua mãe Só pão Pão de pão Tem gi Só enchei Cara de carro Boca de carro Dente de carro Orelha de carro Tem rabo de carro Mas não é cavalo, não E o pé Tem rabo de carro Tem tudo de carro Orelha de carro Cabeça de carro Dente de carro Pinta de carro Mas não é cavalo, não Me diga a você Dizem que não me ama Não me ama Não me ama Dizem que não me quer Não me quer Não me quer Não me quer Me diga a você Dizem que não será E não que não quer ser A minha mulher Cara de carro E a galera gostando Do forrozinho Aí, vai Cara de carro Bora, bora, bora Estourando novo aí Forrozinho Lotação aí Só enchei Não é ramo Bom demais Só enchei Não é ramo Galera com a gente Do forrozinho Agradecendo essa turma Boa, rapaz Vamos embora Aô, xaxé Amém